Patrulha Canina, Patrulha Canina, nós estaremos prontos E basta ter problemas, não tem pra ninguém Vão salvar o dia, Raider sabe quem Marcha o Rubble, Chase, Rock, Zuma, Sky, eles vão também Patrulha Canina, Patrulha Canina, sempre que houver problemas Patrulha Canina, Patrulha Canina, nós estaremos prontos Nada é demais, nós somos bons Patrulha Canina, queremos mais Então vamos lá, Patrulha Canina, Patrulha Canina Patrulha Canina, Patrulha Canina, Patrulha Canina Nós estaremos prontos, e basta ter problemas Não tem pra ninguém, vão salvar o dia Raider sabe quem, Marcha o Rubble, Chase, Rock, Zuma, Sky, eles vão também